De repente nesta terra algo vai acontecer Pois um povo muito humilde vai desaparecer As manchetes de jornais trazem a reação Onde está aquele louco que fazia o coração Eles subiram no ar Por morar com Jeová Eles subiram no ar Por morar com Jeová 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 Os pobres nesta terra agosteado de galhão Procurando uma saída Mas não encontrarão em galhão Querendo ouvir a voz Onde está aquele louco que fazia o coração Eles subiram no ar Por morar com Jeová Eles subiram no ar Por morar com Jeová 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 Onde está aquele louco que fazia o coração 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 Que fazia o coração Eu vou morar com Jeová 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 Aleluia, Glória a Deus